E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou ensinar como fazer este origami de coração. Ele é muito fácil de se fazer, ideal para iniciantes, e tudo o que precisamos é um quadrado de papel de qualquer tamanho. Eu vou usar 15x15cm, se um lado for branco, começa com o branco para cima. E começamos dobrando ao meio em ambas as diagonais, marcando um X. Primeiro esta aqui, e depois a diagonal contrária. Tendo isso pronto, giramos nesta posição e dobramos o canto de cima até o meio. Dobramos agora o canto de baixo até em cima, nesta linha que acabamos de dobrar. Dobramos agora metade da borda de baixo até o meio. Primeiro aqui no lado direito. E depois o esquerdo. Viramos o papel ao contrário, e dobramos para baixo os dois cantos de cima. Primeiro este aqui, até a dobra logo embaixo, e o outro igual. Como último passo, dobramos também os cantos laterais, exatamente da mesma forma. E com isso, o nosso origami de coração está pronto! Como eu disse, bem fácil de se fazer. Não se esqueça de avaliar este vídeo clicando no gostei. Eu agradeço muito a sua atenção, e até a próxima! Tchau!